Segunda! Segunda! Vai! Segunda! Vai! Segunda! Vai de trás! Vai de trás! Vai de trás! Menino! Menino! Levante a cabeça! Na segunda! Foi boa! Ó! A gente... Sobe! Sobe! Bate! Calma! 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 Ei, cantaram? Corta o voltando andando! Corta o voltando andando! Oh, rapaz! Finalmente! Isso, hein! Vai de trás, João! Right! Vai! E vai pra trás, João! Vai de trás, João! Vai de trás, João! V causes movements! E vai de lávez! Caramba! Aperta! Vai! Sai, Matheus! Os caras estão vindo muito cedo Ô Miguel! Olha! Três caras contra um Conseguem ganhar a bola, meu! Ô Viral! Ei! Aqui em cima, João! Aqui em cima, João! Aqui em cima, João! Tira a bola na sua cara, cara! Parece que eu não mostro, mano! Tá até reto! O que é isso? Aú! Aú! Lá, cor! Foi gol? Oi, João! Oi, João! Domina a voz e joga com a água assim, velho! Tira a bola batendo, morri! Eu chutei, mano! A bola foi pro alto! Não, professor! Que problema! Quem é isso, professor? Que problema! Quem é isso, professor? Não. Tira a bola!